No peito carregas a gente e aquela canção O vento a bater-te na cara, a montanha na mão Sentes o frio e o calor Rolas no asfalto, encaras o alto e esqueces a dor É só mais um esforço, é só mais um grito para te libertar Para olhar em frente, para serrar os dentes e para respirar Não desistas nem olhos para trás Pensa em quem olha por ti e acredita que tu és capaz Só mais uma curva, só mais uma reta, a meta é ali Vais entrar na história e a nossa memória vai falar de ti Para saber, para lembrar outra vez Que não há escuro nem sombra que apaga o herói que tu és 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 O herói que tu és